Eu invito a todos os personagens para vir amanhã para fazer um grande evento na Mariniers Cacernas-Avaneta. Eu vim durante o dia, por dia 10h30 até 4h da tarde. Eu sou a Mariniers e outros parceiros da Cadena Judicial para fazer um show, uma demonstração. E também, eu espero que vocês veem a nossa parte de Cacernas e Helicópteros, que estão presentes para ir para a gente para a ponta. E também mira e saca potret. Também nós temos um open house com os Cacernas-Avaneta, que nós vamos subir on-board. E temos perguntas e também mira-se. Também nós temos um show de Cacernas-Avaneta, parte de meia-hinta. E a tarde, nós temos uma interceptação de um voto, que está por padrinha a rua ilegal. Então, aqui está um show muito bonito para ver. Nós vamos ver up-close com a nossa volta de Cacernas-Avaneta. E também, nós vamos ter um avião, dash, que está bem nebula para assistir durante a acção aqui. E por último, para parte de Guaracosta, nós vamos invitar um jovem para vir inscribir, tomar informação para conviver a gente de Guaracosta, fazer uso de oportunidade aqui para vir inscribir para vir a gente de Guaracosta. Então, depois de uma hora, download a app MSK Open Dag e você vai fazer um real-time informatório para vir a grande evento Open Dag Mariniers Cacernas-Avaneta. Meu nome é Daniel Vroluk, sou a trupe-comandante da Arumel, sou a encarga de parte operacional. Sou convidado para vir Open Dag e para vir a gente de Porta Nanta-Habri, 10 horas e meia-hinta, onde meia-hinta, na Mariniers Cacernas-Avaneta, sou a trupe-comandante da Arumel, sou a trupe-comandante da Arumel. E, naturalmente, eu quero contar um tico de Arumel. Arumel, eu dou uma demonstração, não, só que eu tenho uma hora e uma hora e meia, mas eu vou dar um app que chama MSK Open Dag. Aqui não, eu vou para vir a full schedule e tudo o que vai acontecer em dia aqui. Em uma demonstração, eu vou contar um tico só, eu não quero contar todas as coisas, se eu invitar o povo para Binhwak, nós também trago junto com o Bot K9 Team. Bot K9 Team está caindo de Kia, nós temos um time que está sorte para manter a tranquilidade da Kia e também para transportar presos de detenidos. Nós trago com o K9, do Scatchewo, Spur e Surveillance Honden. A nós, na banda de nosso upliding, nós está assim um riot upliding, e aqui nós nos demonstrar com o nosso trabalho junto com o Bot K9, nós vamos lá e os partners, e a demonstração também está bonita. Para o meu bianos, nós vamos dar um assino aqui, então eu vou invitar a todos nós para vir a demonstração. A banda de esse aí também, eu quero contar um tico sobre o que eu tenho interesse de 30 Arumel. NET, a banda de Esports Hall, eu tenho direção lá, eu tenho um tento, um Werthing Stand, aqui não vou pagar toda a informação necessária para 30 Arumel. E leitem, então esse Alex para 2024 a ser acaba, mas eu vou passar, eu tenho mais informação, vou me ser um novo diploma, EPB Dorström, algo equivalente, e, já, eu vou passar, o que é trabalho está, o que é o upliding 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 está, eu tenho uma boa informação e assina 2025, começo de ano, então eu vou contar com o que eu vou assinar por volta esse Alex. Então, conta um tico de upliding, para isso não que está interessado, o upliding está um aia, e está partido em três fases. A me está expliquei de uma maneira, a primeira fase está botar a bíblia militar, e de duas fases está parte infanteria, então é uma bonita coisa que botar a bíblia na película, e de três fases está parte blu, e parte blu está mirando quando está bevelig e boaccazerno, e o peito não importante de defensa, com o upliding está de outra maneira, quando está militar, então o upliding está muito ampliado, porque tem várias coisas, então eu vou convidar e me dar a todos os homens, com o uniforme aqui vestir, para passar, e se você sentir bem mais mental e físicamente, forte o suficiente pesado aqui, eu vou inscribir bem mais, começar a treinar o alvast, para 2025 a agosto, eu vou começar aqui o upliding. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.